Música Olá, começa agora mais um RBC Notícias. Acompanhe nossos principais manchetes. Agências da Caixa Econômica Federal voltam a funcionar parcialmente na região. A Secretaria de Saúde realiza campanha sobre obesidade e os destaques esportivos você acompanha a partir de agora. As agências da Caixa Econômica Federal de Taubaté, Pinda e Tremembé voltaram a funcionar depois de 20 dias de paralisação. Porém, a greve continua por tempo indeterminado em outras cidades da região. Entre as reivindicações está reajuste salarial e contratação de pessoas através de concursos públicos. Na sequência, você acompanha uma entrevista com o coordenador do curso da FAP de Processos Químicos. Música Muito bem, amigos. Estamos juntos mais uma vez para uma conversa aqui na nossa programação. Recebendo aqui o professor Dailton de Freitas, coordenador do curso de Processos Químicos. Aliás, um curso que só a faculdade tem, só a FAP tem. E agora o pessoal está se preparando para o vestibular. Fica aí a dúvida do que fazer, como fazer. Professor, que curso é esse? Tudo bem? Tudo bem. Bom, esse curso é um curso, como você já falou, um curso inédito e inovador na região. Só a FAP na região que tem esse curso. E nós, quando nós elaboramos o projeto pedagógico desse curso, nós tentamos, em cima das indústrias da região, propiciar ao aluno disciplinas que condizem com a nossa região. Disciplinas relacionadas com a indústria tecnológica e a indústria química. Então, diante dessa exclusividade, é um curso que tem mercado aberto a isso? Com certeza, com certeza. É isso, inclusive, que a gente sempre está buscando. Todos os nossos profissionais, todos os nossos professores envolvidos são altamente capacitados, totalmente qualificados. Inclusive, a grande maioria está inserido no próprio mercado de trabalho. Então, eles estão passando constantemente essa parte de experiência profissional, que é muito importante para os alunos. E qual é o público hoje, alvo desse curso? Bom, o público alvo é qualquer aluno recém saiu do segundo grau, o curso técnico é o que a gente tem sempre pegado. E também profissionais que estão inseridos no próprio mercado de trabalho, que querem ter um curso superior. Um curso superior de curta duração, são três anos, com grande capacidade para aprendizado. E pela sua experiência pedagógica de sala de aula, você tem observado aí alunos que realmente entraram no curso, já estavam atuando no mercado e cresceram profissionalmente? Com certeza. Muitos, inclusive, receberam promoções, incrivelmente, em pouco tempo. Tem alunos que estão há um ano com a gente, estão no segundo semestre. Ele veio falar para mim, ó, professor, eu estou tendo o maior incentivo do meu gerente de fábrica, de produção. Inclusive, ele me deu uma promoção em cima disso. Foi muito legal. Foi muito legal, gente. É gratificante a gente ver que realmente um curso superior faz diferença para os alunos. Está certo. Uma coisa que o aluno, o jovem, ou até mesmo a pessoa de mais idade, todo mundo quer saber. O professor é bom, o corpo docente, como é que é isso? É, é como eu acabei de falar, né? O nosso corpo docente, praticamente a maioria está entre mestres e doutores. Os que não são, são especialistas na área. Tem muitos professores nossos que são altamente especializados em determinadas áreas, inclusive que eles atuam na indústria. E esses estão passando toda essa parte, não só teórica, como também a parte de experiência na indústria. Isso é essencial. Em cima disso, puxando um gancho, né? A faculdade, também, o curso, ele propicia ao aluno o estágio curricular, que é obrigatório o nosso curso. A parte de estágio é fundamental para o aluno. É fundamental. Por duas razões principais. Primeiro, porque ele está entrando na indústria. É uma porta de entrada para ele, que inclusive muitos que já começam a estagiar, já pegam, né? Já conseguem a parte de efetivação no próprio trabalho. Isso a gente tem como experiência. Vários aconteceram isso. Entraram como estagiário, passou os três meses de estágio, já estão sendo efetivados no cargo. E, ao mesmo tempo, propicia a parte de experiência profissional, que isso, indiscutivelmente, nenhuma sala de aula consegue fazer. Por maior capacidade que sejam os docentes, a gente passa a parte teórica, a parte do laboratório, mas a parte do dia a dia, rotina de trabalho, realmente, somente quando está estagiando. Não tem outra maneira. Legal, professor. Vamos deixar um recado direto para quem se interessou por essa conversa nossa. Esse curso é um curso noturno? Como é que é? É, ele tem a parte, tanto matutino como noturno, mas ele tem nos mostrado essencialmente noturno. O perfil dos alunos que estão entrando, eles trabalham durante o dia. A maioria trabalha, a grande maioria trabalha. Eu acho que cerca de mais de 90% trabalha durante o dia. Então, realmente, aí só sobra o período noturno. Mas nós temos vagas tanto pelo matutino como noturno. Legal. Professor, foi muito boa a conversa. Os jovens, as pessoas estão em busca de o que fazer agora neste final do ano. Acho que ficou bem claro que esse curso é uma opção diferenciada para toda a região do Vale do Paraíba. Com certeza, com certeza. É o que a gente espera. Assim como todos os cursos da faculdade de Pindamonhangaba, a gente sempre está buscando excelência em ensino. Então, além de um ensino diferenciado, excelência em ensino, nossos professores, nossos funcionários estão sempre incumbidos em um fator de ética, um fator de pessoa, humana, muito grande. Isso é essencial e é um diferencial muito grande da faculdade. Ok. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado. Ok. Professor Dailton, coordenador do curso Tecnologia e Processos Químicos, falou conosco aqui na programação da RBC. Confira as vagas de emprego com Daniela Gonçalves. Confira as vagas de emprego do Pate de Pinda. Açogueiro, cabeleireiro escovista, caseiro, vaga para casal sem filho, desenhista, com habilidades em coradral e photoshop, encanador predial, encarregador de obras, farmacêutico, funileiro de autos, gesseiro, com experiência em forro, moldura e revestimento, higienizador de autos, manicure, marceneiro, montador de móveis com habilitação A e B, motorista com habilitação E, padeiro, vaga para trabalhar em São Bento do Sapucaí, padeiro, confeiteiro, pintor de autos, professor de japonês, italiano e coreano e retireiro leiteiro. O Pate de Pinda fica à Avenida Albuquerque Lins, nº 138, no bairro São Benedito. O telefone é o 12 36423701. Para se candidatar a uma destas vagas, é necessário levar carteira de trabalho CPF e RG. E confira as notícias do esporte com João Carlos. Muito bem, amigos, depois da segunda colocação nos jogos abertos no interior, Pina Mangaba se prepara agora para um evento não menos importante, o JORI, Jogos dos Idosos. E como nós temos informações, o objetivo principal do evento não é ganhar, nem ser primeiro colocado, segundo colocado, mas sim uma integração entre os idosos de todo o estado de São Paulo. Pina Mangaba tem uma delegação fechada e vai participar nas principais modalidades. Já no esporte regional, destaque para o São José, está contratando muitos jogadores para a temporada 2010. O objetivo da Águia é tentar voltar à série principal do Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o São José já foi vice-campeão paulista e já esteve um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Hoje também amarga aí uma série A2. O Betão, que foi do Corinthians já na série B, agora vai defender a Águia do Vale e é um dos novos contratados. Já se tratando de esporte clube Taubaté, destaque para o jogo de sábado contra o Red Bull. Se o Red Bull deixa forte, então o Taubaté tem um difícil compromisso. O Red Bull, sábado, às 7 horas da noite, no estádio Moisés do Carelli. O jogo seria às 4, foi mudado para às 7, porque a rede de televisão, uma rede de TV, vai transmitir esta partida. Destaque que na última semana, o Taubaté perdeu para o Red Bull por 3 tempos a 2, jogando no estádio Joaquim de Moraes Filho. Já pelo Campeonato Brasileiro, o destaque para uma partida, um jogo só, mas que vale muito. Líder de Palmeiras de um lado, do outro lado, o quase rebaixado Santo André. Fazer o que? Para o Palmeiras, após 3 maus resultados, só a vitória interessa. Para o Santo André, empate, nem pensar. É um jogo importante, programado para esta noite de quarta-feira, que vai movimentar o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vencer, abre 7 pontos. Se perder, cria uma crise sem limites no Palestra Itália. É só guardar o Campeonato que está muito bem. O Palmeiras é líder com 54 pontos, mas vem perdendo pontos a cada rodada. Vale lembrar que o São Paulo é campeão nos últimos 3 anos consecutivos. Vamos aguardar. Falamos de esportes, em especial para o RBC Notícias. Confira como fica o tempo com Daniela Gonçalves. A quarta-feira vai ser um dia com variação de nebulosidade em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, pode haver pancadas de chuva no período da tarde, de forma localizada. No litoral norte, ventos fortes deverão causar um dia com mais nuvens e chuvas rápidas, principalmente no período da tarde. As temperaturas vão estar estáveis. Em São José dos Campos e Taubaté, máxima de 27 e mínima de 14. Em Guaratinguetá e Aparecida, máxima de 31 graus, com fortes chuvas no período da tarde. Na Serra da Mantiqueira, em Campos de Jordão, a máxima por lá atinge os 24. Em Pindo, sol aparece, mas deve chover no período da tarde em algumas áreas da cidade. A máxima atinge os 31 graus nesta quarta-feira. Termina aqui mais um RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Até lá.